Eu nunca fui a Bahia, eu nunca fui a Salvador Mas um dia que a gente não dava calor Não me preocupa, alguém foi ali, me mostrou Caetano Pelosso, Caetano Pelosso Eu tô chegando, tira aquele pé de trás, bate aquele doce Eu já vou me levantar, eu já tô me levantando Agora você em São Paulo Eu nunca fui a Bahia, eu nunca fui a Salvador Mas um dia que a gente não dava calor Não me preocupa, alguém foi ali, me mostrou Caetano Pelosso, Caetano Pelosso Eu já vou te ouvir da Caetano Amanhã cedo, a gente pode esquecer Eu já vou te ouvir da Caetano Amanhã cedo, a gente pode esquecer Eu nunca fui a Bahia, eu nunca fui a Salvador Mas um dia que a gente não dava calor Não me preocupa, alguém foi aqui, me mostrou Caetano Pelosso, Caetano Pelosso Caetano Pelosso, Caetano Pelosso Caetano Pelosso, Caetano Pelosso, Caetano Pelosso Mais alto, pô! Mais alto, pô! Vamos lá embaixo, agora! Mais alto, pô! 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 Mais alto, pô!